Bem Físio, centro de estética e fisioterapia, onde você tem carboxterapia, microagulhamento e dermopuntura. Oferecemos também massagem modeladora e relaxante, massagem terapêutica, drenagem linfática, ultralipólise, corrente russa e eletrolipólise. Terapia com pantalas e ainda rejuvenescimento, melasma, tratamento para olheiras, acne, celulite e estrias. Conheça o Clube da Estética com mensalidade a partir de R$ 149,99. Bem Físio, no segundo piso do Polo 1, loja 247.